O Setembro Amarelo é dedicado à prevenção e conscientização contra o suicídio. Entre as principais doenças relacionadas está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abusos de substâncias. Os índices crescentes de suicídios nas últimas décadas alertam sobre a importância de falar sobre o assunto. Ainda há muito tabu acerca do tema, mas o colocar em pauta na sociedade é fator importante para evitar a perda de outras vidas. É nesse cenário que o Setembro Amarelo ganha cada vez mais força. A campanha mobiliza a sociedade para conscientização sobre o tema, falando sobre como identificar sinais suicidas, como ajudar ou buscar essa ajuda. Natália Caralini é psicóloga e fala sobre esses sinais. Olha, na verdade, a gente precisa sempre estar atento aos sinais que a gente mesmo tem durante o dia a dia. São alguns comportamentos de isolamento social, quando a pessoa tem oportunidade de estar com outras pessoas, mas prefere sempre estar sozinho. Às vezes, algumas pessoas manifestam sinais, deixando de fazer algumas atividades do dia a dia que deveriam ser necessárias, como questões de higiene pessoal, a pessoa vai deixando de fazer. Existe uma necessidade muito grande de estar sozinho, de estar isolado, vai deixando as questões de autocuidado, não quer mais estar com a família, com amigos. Mas é muito importante lembrar que esses sinais, eles são sinais até um pouco clássicos da depressão, só que não é só a depressão que leva alguém ao suicídio e que nem sempre a pessoa dá esses sinais. O importante é a gente ficar atento com aquelas pessoas que tentam nos procurar para conversar um pouco, às vezes estão se sentindo mal, às vezes de início a gente tem uma abordagem um pouco agressiva e a pessoa acaba se distanciando ao invés de se aproximar. Então é importante a gente ter uma sensibilidade ao ouvir o outro, ter empatia para conhecer e respeitar o que as outras pessoas estão sentindo. Além dos acadêmicos de psicologia da Uniface Média que fizeram um pit stop para conscientização sobre o suicídio, a Secretaria de Ação Social e Trabalho de Cacoal, a Semast, promoveu uma caminhada. A secretária Michele Pavani falou sobre o tipo de sentimento que espera criar nas pessoas que recebem a campanha. Valorização da vida, de transmitir para cada pessoa que a existência dela é especial, é importante para a nossa cidade, para nossas famílias. E por isso, esse mês de setembro amarelo é o mês em que nós queremos dizer todos pela vida. Nós sabemos que a cada dois minutos acontecem no nosso mundo um número de quatro suicídios, tentativas. E nós queremos transmitir essa mensagem hoje para cada cacoalense, para cada rondoniense, que a sua existência ela é extremamente importante, ela é extremamente especial. Por isso, nesse mês, se você precisa, busque ajuda. Vá de encontro ao nosso centro de referência especializado em assistência social, ao centro de atendimento psicossocial, nós temos a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, com pessoas que estão ali dizendo, olha, a sua vida é importante, nós queremos te ajudar. Fala um pouco a respeito dessa programação do setembro amarelo, essa caminhada que vocês estão fazendo, o que mais vai rolar? Então, nesse mês, nós desenvolvemos várias atividades em alusão ao mês setembro amarelo, divulgamos vídeos, materiais informativos, panfletos, e parceria também. Hoje, nós fizemos uma caminhada, juntamente com a Secretaria de Trânsito, de Saúde, de Assistência Social, do Meio Ambiente, Toda a Prefeitura de Cacual está empolgada, envolvida nessa ação de colocar plaquinhas de frases motivacionais, plaquinhas que foram feitas por pessoas que estavam pensando em cada pessoa que, nesse momento, se sente menos valorizada, deprimida, para dizer que você é importante para nós. que a gente não tem mais